E o nosso plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era sonho Virar a página e sair sem rumo Fazer história e dominar o mundo Eu e você Virar a página e esquecer de tudo E vamos no voo ensano Vai se organizando Que se não der certo, bate o segundo plano A gente rouba o banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Comprar um Mustang Parte pra outro rolê Ou então vamos no mirante Ali nós dois e a planta Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Que ficaremos bem E o plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Você me protege eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Por que nós somos a casa? A porta é a rua De menos promessa De mais aventura E a vida é só um O medo é cadeado Segue o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang Parte pra outro rolê Ou então vamos no mirante Ali nós dois e a planta Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Como ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Por que vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Por que vamos ser dois loucos na gringa Atitude loucura Sem a intenção não te amar Minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Só eu com o seu mar O sol e a lua Tribuna da periferia Acústico na Caxu